Pera aí, o vídeo vai começar, só que antes deixa o seu like e se inscreve no canal Também não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, certo? Isso é muito importante pra mim e pra você também não perder nenhum vídeo do Black Show Então é isso e bora pro vídeo E aí, molecada, aqui quem fala é o Brick, galera E no vídeo de hoje eu tô aqui pra jogar pra vocês mais um Sky Wars, galera Sim, um Sky Wars épico aqui que eu vou gravar, beleza, galera? Então eu espero que vocês curtem aí o vídeo, beleza? Tô jogando aqui no servidor Skynex, um servidor muito legal Que começou aí semana passada, não sei quando que eu vou estar postando esse vídeo Mas começou há pouco tempo, até um servidor novo E, mano, o servidor tá muito legal, então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, beleza? Porém, galera, se inscrevam no canal da IAP aí, né? You and I Party, que tá o canal de todo mundo da IAP aí embaixo, beleza? E também me segue nas redes sociais, galera No Twitter, arroba BrickDi, tudo maiúsculo ao invés do primeiro i Se é um i, é um E me segue também lá no Skype Me adiciona, né, no Skype Me segue no Skype, complicado, né? Me adiciona lá no Skype Que é Guilherme Brick, tudo minúsculo e junto, beleza, galera? Então é isso e bora pras partidas Beleza, galera, começou aqui a partida, né, mano? E, mano, olha o tamanho dessa picareta nessa textura Galera, eu tô usando a textura aqui É, Fear Falling, ótima parada assim que eu pronuncia, né? Fear Falling Beleza, galera? É tipo Ou o cara já vai morrer aqui? O cara já vai morrer aqui? Boa, galera, beleza Matei um Ih, o cara Nossa Senhora, o cara bugou tudo ali Beleza, galera Já vamos pra ele desse cara Opa O maluco aqui Tem um maluco aqui, pera 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 que o cara tá tenso O cara tá tenso Ok, galera Peguei aqui alguns itens ítios Ok Vamos matar esse cara aqui Ok Morri Não, matei Boa, boa, boa GG, velho Meu Deus Fiz a limpa aqui, velho Fiz a limpa, galera Meu Deus do céu Tá, mano Precisava de poção Eu tô sem poção aqui Será que o cara deixou no baú? Não, não deixou no baú, velho Tô com medo de graçado de eu morrer aqui Pera Ok, vambora Vambora, galera Aqui não vai ter nada Vou ter que matar Vou ter que rushar, velho Porque se eu não rushar Eu vou morrer de qualquer forma Então, vambora Se eu rushar, menos eu morro rápido Se eu rushar, menos eu morro rápido Ou mato Ou mato Meu Deus, eu matei o cara com um pingo de vida, velho Beleza, vambora Vambora Ai, meu Deus do céu Tô com medo, tô com medo Tô com medo, galera Ah, não Ah, não, velho O cara com arco lixo, mano Beleza, galera Começou aqui Então, bora lá Mano, mesmo mapa, né, velho Eita, pega Mano, essa testura é muito legal A espada dela, velho A espada é encantada ainda mais, né Mas ok Bora logo aqui pra ele, esse maluco Ih, esse maluco aqui acho que é lenda, galera Acho que o maluco aqui é lenda, velho Eita, lenda é complicado matar, hein Lenda é complicado matar, hein, velho Vai, 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 vai Valeu, valeu Beleza Complicado nada Foi fácil Vai Meu Deus 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 O Marcelo quis fazer time de novo Vou fazer time contigo não Marcelo O cara quase me matou já Quase que tu me mata de novo ali Beleza Vambora Vambora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa, boa Salvei o cara e matei ele Meu Deus Meu Deus do céu, velho Meu Deus amado Mano do céu Só vamos, galera Eu não tenho nada de bom aqui, né, velho Precisava de alguma coisa boa Até que eu tenho sim, tô bem Tá Precisava de comida Ah, eu tenho comida aqui Eu acho que não tem maçã dourada aqui, não Em servidor, não Acho que é só normal usar assim mesmo Beleza O cara ali, ó Tô com medo de chegar alguém posto Mas eu vou Dane-se, vambora Beleza Pera Pera Ok Boa Boa Ah, vai me tacar o vinho, seu lixo Vem, vem, vem Vem que eu tô famindo Por, por que eu Vem, 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 moleque Matei no ar ainda, velho Meu Deus do céu Matei no ar, velho Caraca Ok, galera Vambora, vambora Vambora Ih, o cara tá lá no meio, mano O cara tá lá no meio É muito GG É muito GG como o cara tá lá no meio, velho Eu já fiz um monte de kill Eu não quero perder essa partida Beleza Boa, 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 boa Mata, mata, mata Nossa Matei Boa, galera Ah, não 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 Ganhei, velho Ou tem mais Nego Acho que tem mais Nego Pera Relaxa Ganhamos, galera Muito épico Essa foi boa, hein, galera Matamos todo mundo da partida Matamos todo mundo, velho Meu Deus O Marcelo tá chamando Skype ali Eu vou entrar Skype com ele, galera Bora lá Tô ligando pra ele aqui, galera Tô ligando pra ele Vamos ver se ele vai atender Opa E aí, Marcelão? Mano Me matou, né Me matou, né Beleza Beleza Pô, tava gravando, velho Não pode time na gravação, velho Mancada, hein Não, eu fiz sinal Só vi eu caindo no Void Assim, aquela cena Não, é que tipo assim Eu fui na tua ilha Aí tu me deu uns dois hits E eu tomei mó susto Eu vim de com nós E agora vai ser time, né, Marcelo? Agora é Agora é time Agora é time Tem jeito Ok, deixa eu ver se tem alguém aqui no outro lado Onde é que você tá? Você tá do meu lado? Pra cá, senhor Vem aqui na minha ilha Vem aqui na minha ilha Nossa, tem um cara aqui Bugou, bugou Tem um cara aqui Vem, Marcelo Vem, Marcelo Tô matando ele com a mão Meu Deus Matei Matei com a mão Matei também, GG Mas eu não matei com a mão, não Matei com a espada, né Porque eu sou desses Boa Tem um cara vindo pra cá Ah, é tu, nego Sou eu, tá Eu tô quase morrendo Aí, eu tô muito bom Aqui, tu tacando bolinha Tô vendo, lá do meio O cara já tá P4 lá Não, tem cara vindo pra cá Eu pego kit, kit Kit Eu não tenho kit nenhum ainda, velho Mano, cuidado Cuidado Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, ai, ai Não Marcelo, quase que te comem Meu Deus Boa, Marcelo Cara, eu tô com um coração Você tem regenho aí? Não O cara tá vindo Ah, não, tá Ferrou Aí, meu Deus Dois corações, Marcelo Ferrou, velho Ferrou muito Come um pouquinho de bola Sei lá, vai que melhor Filha da mãe Não dá pra comer a carnite Mano, eu tô vendo alguém ali Juro, juro Mas deixa eu ver Tem gente aqui mesmo Tem não Vê se tem pão aí Sei lá, mano Comida Não, mas é porque A minha comida A minha Bagulhinho de fome Tá ligado Não tá ruim É só a vida mesmo Ó, tem um cara lá fazendo ponte, Marcelo Mano, não tem jeito que ponte Que eu fiz, velho Que cara burro, mano Que merda, velho Que que eu fiz, mano Morri Easy Chamou de easy, moleque Beleza, galera Começou aqui Então bora lá, moleque Cara, eu morri de uma forma tão idiota, velho Aí acontece, né Acontece Do lado de um cara Tu foi pro meio, né Não, não tô no meio, não Eu tô inclusive com medo Vou matar um cara aqui já Porque ele tá desatento Mas não pode isso, velho Tem um youtuber lá no meio, velho Ele é muito chato Olha Eu tô inclusive com medo aqui desse cara Porque ele tem cara de jogador de HG Bom pra cacete Mas ok, já matei Beleza, dane-se Tem um cara ali, ó E galera, eu tô usando uma textura aqui Star Pack Ok, galera É uma textura bem legal E o cara tem arco, velho Desde quando? No meio tem E ele pode ser youtuber Aí, matei E aí, garoto Jogou mal pra caraca Tu morreu? Não Quase Justo Não vai pro meio, não Vamos junto Porque um não vai conseguir matar ele, não Ele tá no meio, então Eu tô conectando todas as ilhas em todas as ilhas Eu tô de boa aqui Eu tô muito mal Onde é que você tá, Marcelão? Pô, eu tenho coisa pra falar, Tulek Mano, tem um cara vindo Tem um cara vindo Eu tô Deve ser eu Deve ser eu Ai, eu vou pegar ele por trás Não é você Eu sei diferenciar Ai, meu Deus Jato Matei Vou morrer Vou morrer Brick, não Lixo Seu bosta Com bem ele, Marcelo Tu não vai conseguir matar ele Ele tá aí Brick, coelho O cara tá se escondendo Morri, 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 morri Morri, velho Pronto, galera Voltamos aqui Quem tá apresentando sou eu, sim Voltou, galera Então bora lá, mano Eu tô com aquele kit lá Que eu falei Que é flash teleport Então Eu tenho seis chances De se teleportar Ó, vai sempre pra Pra casinha direita Ih, eu tô te vendo Ah, não, entrou Pra casinha da direita É, mas cuidado Pra não tomar Danos de queda E tu morreu Eu já vou direto pro meio De falar que só tem gente De VIP aqui Vamos pro meio Eu vou pro meio Tu vai pro punifinche E vai pro... Pro meio Eu já fiz isso É, isso Eu já fiz isso Caralho, tô com muita flecha Se sinta e quatro ele é forte Que eu posso dar Ô louco, moleque Ah, é toda flecha Cadê tu? Eu achei que era só aquela Que vinha com o bagulho Vem, vem O cara tá vindo aqui Cadê? Sou eu Fica aqui com isso aqui, ó E o peitoral Peitoral tá por aí Já peguei peitoral Já peguei peitoral Aí atrás, atrás Atrás tu tem uma bota Ah não, tu já pegou Não, já pegou Era o capacete Tu tem... Tu tem... Espada de indima Não, tenho Só uma E essa aqui só tem uma Que tem só pra uma pessoa Os itens Mas, ó Bora ruxar nessa bagaça, Marcelo Pra onde? A gente tem que achar uma ilha Que tem gente, mano Ali, ali Tem um cara ali, ó Porque tem três pontes Ali tem uma pessoa Viva Ah lá, 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 lá Cuidado pra não tacar flash Lembra que tu teleporta, hein Seu doido Ah, eu tô ligado Vamos vir pra esse Winifest aqui Ali na janelinha GG, moleque Tá parecendo um espião, tá ligado? Aqui, eu quero aqui Maluco ali doidão, velho Uou Uou Vou morrer Ai, quase Matou? GG Bora, vamos Boa, moleque Boa, moleque Fazia, me grava Me grava, me grava Ah, moleque Eita, eu vou morrer Ah Que imbecil, velho Na moral Muito bom Olha os caras rindo Muito bom Caraca A flecha foi pro lado, velho Que bizarro Meu Deus do céu Aham Dá um bug na flecha Mas ela vai pra onde? Eu quero ali, eu quero ali Eita preula Eita prega Eita, moleque Eita, moleque Valeu, falou Já foi Já foi Um pouquinho Porque tava com saudade Chegando de trás os outros Onde é que tá? Tem um Chegou no minifixe agora Aonde que tá A pontinha tá De lã Já viu? Tem um minifixe que tá com a ilha Que a ponta tá com lã Procurei Aí, aí, aí Aqui, ó A ponta tá com lã Lã branca atrás Ali? Não, a da esquerda agora Ali? É, 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 é Tem um cara ali Boa Beleza Só vamos, filho Ele tá encantando Ele tá encantando Ah, não, não Ele não tem experiência Caralho, cuidado GG, GG GG, matei Matei Isso, mas atento Ah, mano O cara só mira, minha mãe Tá bom O cara só mira Boa, galera Vamos pra próxima, então O outro Ele tá no minifixe Chegou agora Só que ele é muito lento Ih, não tem bloco Pra subir Eu falei Vamos pra próxima Na própria flecha Meu Deus do céu O cara morreu Aham GG, galera Bem, bora pra próxima Agora sim Bora pra próxima, né, leque Beleza, galera Começou aqui Bora lá, então Marcelote Vamos que vamos, cara Minha minha esquema É isso aí Eu ia falar isso agora Tu já falou E até me deu bug na mente Tá ligado Já fui na Eu vou tentar acertar Direto no meio Meu Deus Nossa senhora Marcelo Quase que eu morri Direto no meio Tem como acertar a flecha Direto no meio Não, eu tô no meio Já, GG Ah, tá GG Agora eu vou ficar com o pé Ah, é tu Perdão Beleza Pronto, pega a porta aqui Cadê? Bota ali Ali no baú, nego Aqui, cara Ah, tá Achei que tu tinha dropado Meu irmão Vambora Não, mas Calma aí Tu tá um pouco Tira Me dá Me dá O capacete Eu tô muito apê Beleza Suave Vambora Caralho Cadê minha calça? De ferro Tá aqui De ferro ali Tequinha Achei Ok, beleza Galera Pronto Onde é que tem nego aqui O Marcelote? Na ilha Brincadeira Olha, tem aqui Aqui, eu conectei Um cara conectou aqui agora Tô pra essa aqui Se quiser vir pra essa Tô indo, tô indo Eita, tu me deu Ah, eu tô Sou eu, sou eu Vambora Dá pra tacar lá em cima E ganhar Tô aqui, tô aqui Matou GG Dá ajuda Vai, 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 vai Ai, ai Boa Beleza É, vamos Eu vou naquele Não, não tem ninguém Naquele mini fish Eita Eita Quase que eu morro Não Tu me matou Não, Marcelo Não matei, não Não matei, juro Marcelo Eu não matei Olha o chat, doido Foi ele Caraca, moleque Tá lá Cara, filha da mãe, velho Mano, eu fiquei tacando flecha, velho Bem, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido O canal do Marcelo vai estar na descrição A gente jogou Pacas, hein, moleque Pacas Só que outras a gente roubou também, né, velho Então é isso, galera Um abraço pra todo mundo aí Valeu Falou E fui Falou Vai morrer Tchau 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 Obrigado.